Mas de tsunami a tua vida tá falando, meu Deus, eu tô com uma prensa surfando em cima dela. O espírito não te deixa tu te abater. A única lágrima que cai dos teus olhos é da presença divina. Você não precisa mendigar mais nada. Tudo que você recebe vai vir do alto, não da terra. Tu não vai precisar ir em duzentas empresas pra procurar uma porta de emprego. Cara, eu vou entregar jornal. Não, eu vou trabalhar de funcionário. Não, eu vou trabalhar levantando tijono. Não, cara. Você só vai orar em línguas e você vai receber o que o Pai prometeu na eternidade. Você não vai errar mais o tiro. O tiro é certo. Você não vai falhar mais, cara. Você não vai pecar mais. Eu tô falando pra você. Você só precisa disso. Levantar as mãos do teu quarto, aonde for, e dizer... Você não tá entendendo nada, mas o teu espírito tá sendo transformado. Eu vou te falar uma coisa. Se você tiver uma vida orando em línguas, sabe o que vai acontecer? O teu espírito ganha até a tua alma pra Jesus, irmão. O teu espírito movimenta a tua alma. A tua alma começa a se dobrar. Você já começa a entender. Vai vir setas, dardos, flechas. Vai vir desejos. E o teu espírito fala assim, ó. Não. É a alma gritando. Alma. Hoje eu sei exatamente... Eu converso com a Dani. Eu sei exatamente quando é o meu corpo falando a minha alma e o meu espírito. Hoje eu consigo controlar, querido. Meu irmão, hoje vem esse problema, eu amenizo. Eu fico quieto.